ZYT meia quatro nove canal dois cinco um frequência noventa e oito vírgula um megahertz Rádio Clube FM de Arenápolis Mato Grosso mais uma emissora do grupo Zezinho Barros de comunicação Rádio Clube FM noventa e oito vírgula um noventa e oito vírgula um Rádio Clube FM Rádio Clube FM noventa e oito vírgula um Arenápolis Rádio Clube FM noventa e oito vírgula um aqui é bom demais Clube FM noventa e oito vírgula um aqui é bom demais aqui é bom demais noventa e oito vírgula um aqui é bom demais Rádio Clube FM noventa e oito vírgula um Arenápolis três três quatro três dez treze o telefone da Clube FM Mande seu whats pra Rádio Clube nove 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 meia um oitenta e nove oitenta e nove Clube FM aqui é bom demais agora na Clube FM Sons do Brasil Sons do Brasil os grandes nomes da música sertaneja de volta no seu rádio Sons do Brasil Apresentação Luiz Fernando Sons do Brasil Apresentação Luiz Fernando A sua madrugada aos Sons do Brasil Sons do Brasil Clube FM 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 Sons do Brasil 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 Obrigado.